Olá, Dona Graça, tudo bem com a senhora? Tá tudo bom, eu só queria um docinho, tu não consegue um brigadeirão, te dou um olho de sogra. Mãe, eu tô aqui do teu lado, me respeita. É mesmo, mãe, cuidado com a sua glicose. Ah, não tem problema nenhum, que eu tô com os feitos tão caídos, que é melhor que a minha glicose suba. Olha aqui, Graça, você tem que ter muito cuidado, que uma pessoa da tua idade não pode ficar abusando de doce não, tá bom? Mas tu me obriga a comer Maria Mole todo dia. É ruim, eu tô com tudo em cima. É, tá? Minha pressão tá lá em cima. Oi, Dona Graça. Oi, filha. Oi, sogrinha querida. Oi, Drit. Oi, Cunha. É sorinda, sorinda. Pra estar te chamando de língua essa vaca que é alguma coisa. Ah, para com isso, a gente quer te contar uma novidade aí, Pepecú. Ah, mentira. O que é que foi? Vocês estão grávidas, vão ter um baby bife. Não, tem nada a ver com isso, não. A gente tá de aniversário de casamento, Brota. E aí a gente tá querendo fazer uma festinha pra comemorar nosso amor, né, Pepecú? Olha, vai ter festinha pra gente. O que é isso, Patético? Quem te convidou? Não vou, não. Olha aqui, ô, Patético. Deixa eu morar contigo. Quer ir pra festinha? Quero. Deixa eu morar contigo. Mais pertinho. Chega pertinho, chega pertinho. Quer ir pra festinha? Então eu te dou o convite. Me empresta tua caneta espirográfica, Toru. É. Brite, Brite. Deixa eu falar, né? Que isso? Tô uma conversa séria aqui com ele, pai. Se liga não, se liga não. Não importa, Brite, pelo amor de Deus. Olha aqui, brothers, desce aí pra contar essa parada pra gente. Tá bom? Gente, vai ter festa. Meu Deus do céu. Ô, garoto, fica no sol, hein, pra ver se se queima até a hora da festa. Que porra! Pera, mãe. Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha. Vai ter festinha, Laura. Vamos ter o quê? Festinha. Festinha não, que eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Ô, mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples. Não tem coisa simples. Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer com um monte de coisa pra poder levar os salgados, gatos, papapá, porra. Ai, gente, eu tô muito nervosa. A Marraia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, Senara, qual o problema da tua mãe vinho? Gente, eu acho tão importante esse negócio de estreitar o graço. Tá trabalhando sapataria, Laura? Não, mas temos dois sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver se eu ver? Tu não verou o sapatão, tu não verou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. O que é isso? Eita. Eu não falei, me pecuda. Senara, eu convidei tua mãe, agora como é que vai fazer? Como é que ele vai saber que não tem o negócio, pô? Marraia, rireque-se. Isso aí não é um problema, Senara. O problema é quando a tua mãe descobriu em qual família que tu tá metida. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle não. Porque olha só, minha mãe também não sabia que eu era, Senara. Ela não, entendeu? Não sabia? Não. Claro que eu sabia. Só a menina da barriga, várias bicuras. Falei, ia sapatão. Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Pô, Senara, Juninho, meu irmão. Juninho. Só falta morar no Leme, Juninho. Parece um negocinho aqui que... Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrema. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, ué. Tu vai fazer ninguém? Mulher minha não vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma? Tu quer ver aqui, ó. Tu quer ver meu quenobel? Ele tá grandão, começa aqui, ó. Boom, explodiu. Vai lá, bateu lá, ó. Sangrou. Vai, é meu olho. Sangrou. Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não penso em ninguém. Vrá, 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 vrá. Rá! Alelu! Não, né, gente? Vai forçar demais a natureza. Alelu, família! Chocadas com a beleza da Anitta. Cara, vai ser muito difícil essa Anitta aí virar naldo, brother. Tô sentindo que tô sendo julgada. Me atualiza, por favor. Os meninos estão fazendo aniversário de casamento. Bacana, parabéns. Vai rolar uma festa, vai rolar o povo do gueto. Mentira. Legal. A mãe de Sonara vem. Essa é a primeira parte da história. Bacana, mas... E daí? E daí que a mãe dela não sabe porque ela é da peixaria. Gente, mas peixaria, mãe? É, parra, mais do mexilhão. Ei, vamos trabalhar com a objetividade? Olha aqui, a parola é a seguinte. Você vai ter que fingir que é marido da Sonara. O quê? Meu Deus do céu! Querida, meu amor, nada contra, sabe? Mas eu não tenho estrutura, eu não tenho a dinâmica da coisa disso. Amiga, por favor, eu nunca te pedi nada. Quebra essa pra mim, amiga. Amiga, querida, mas nem que a vaca tussa. E aí também? Não, poxa. A vaca tossiu. Não, não, gente, não. Não, não, sério mesmo. Não, aqui, sério, 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 olha só, vamos fazer o seguinte, eu posso te dar aquele tons de maquiagem com 235 cores, 3D, glitter. Ô, filha, filha, ei, ei, sapatona, olha aqui, tá bom, mamãe, maquiagem com 357 gritos, eu tô usando pó, pó de gesso. Ah, tá chiquinho agora. Marraia, mas eu vou poder escolher a paleta das cores? Isso, eu gosto de uma paletona. Gosto. Ah, gosto. E de todos os tons. Eu sempre aconselho, amor. Fechou. Te dar maquiagem, tu faz a parada pra mim, fechou. Gente, calma aí, mas eu só vou avisando de antemão a família, tá, eu vou precisar de ajuda. A ajuda é de Deus, né, que vai conseguir isso é só com fé, né. É verdade, agora, ó, vocês têm que estar bem ensaiadinho, hein, pra ficar tudo, olha, na pontinha da rima. O que você fez aqui? A garama mole, né, tudo delas é na ponta da liuana. Gente, então, vamos pensar no cardápio, o que a gente pensa pra comer? Bacalhau, né. Não, mas bacalhau não, eu prefiro peru. Não, eu também prefiro. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido. Ai, porra, para de andar, apertada vai no banheiro, porra. Porra, minha sogra vai chegar antes? Pra que isso, brother? Olha como é que eu tô. Também não sei pra que isso, hein. Agora eu descobri com o que a sonora vai aprender a dar despesa. Pra que essa mulher vai chegar antes? O que é isso, brother? Pra que esse coice? Masculinidade. Meu Deus do céu, Maico! Se tu não fosse meu irmão, eu ia te pegar a rua. Eu me lembro, tá amarrado. Meu Deus do céu, parece que tá incorporado. Ô, Maico, vai, desfila pra mamãe. Desfila pra mamãe, vai. Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, brother. Vai, desfila. Tá parecendo o Nércio da Capitiga. Vrá! Ai, que oportunidade de ver, macho. Que oportunidade. Olha, eu tô me lembrando muito de quando você fazia aquela participação na escola junina. Da festa junina, isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo. É verdade, mãe. O Maico de noivo na festa junina, mano. Ai, o Maico, ele fazia todas as brincadeiras. Ele gostava. É. Brincadeira toda a fazer. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau de sebo, pau de sebo. Tô bem gostando, tá bem. Deixa eu te falar, não tá legal, não, brother. Tem que ter mais masculinidade, sacou? Mais virilidade. Meu Deus, Maico, eu tô dando tudo. Eu fui fazendo com o meu trabalho de ator, Maico. Cara, tu tá parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca, cara. Mas vocês não me ajudam. Olha aqui, olha aqui. Tem que, aqui, ó. Meteu aqui. Agora meteu aqui. Sentiu? Aí vem uma palha que vem daqui. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas, ajeitou aqui pra dentro. Grande, Maico, tá natural? Cuspiu e foi. Brother. Nossa. Não tem jeito. Olha só, deixa eu parar, gente. Não dá, não. Oi, gente. Oi, oi, oi. Opa. Essa aqui é a Vera, lembra que eu falei? Minha mãe. Muito prazer, rapazes. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Ô, dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Agora aqui em casa, a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, pode, pode. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão. Não é piscina da minha mãe. É piscinão maneiro. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha, da tua filha eu sou, amigona eu sou, da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora eu acho que eu preciso descansar um pouco, porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né? O pé inchado. É tão palhado. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. O que foi aí? Desculpa, a gente, tudo bom? Oi. Prazer. Mariano. Opa, prazer, tudo bem? Tudo bom, Brasil? Olha só, eu tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? É ali, cara. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael farou. Agora o Michael vai ser desafiado. Vou falar com a terra errada. Oi, com licença. O Michael não tá em casa não, Lafon? É o quê? Lafon, Vera Verão. Olha aqui, eu marquei com ele faz dois dias, tá? Eu vou entrar nessa casa. Não, 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 eu vou entrar nessa casa. Como é que é, meu irmão? Olha aqui. Fight. Segura aqui, colega. Segura aqui. Vem! Vai! Lága meu cabelo! Lága! Lága, desgraçado! Vai! Lága, desgraçado! Vai! Lága! 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 Arranquei o tufem! Sabe daqui! Arranquei o tufem! Eu faltarei! Sabe daqui! Vai, vaza, vaza! Vaza daqui! Que coragem! Gostei, você tem atitude! Que coragem! Não é atitude, não. É agressividade, meu irmão! Não, não tem agressividade, não! Eu sou um doce de candura, eu sou um doce! É mesmo! Eu sou amigona da tua filha, um doce! Amiga, né? Adoro lamberto, adoro um beijo nela de amizade! É... Seu marido, o Juninho, está lhe chamando lá dentro! Vamos lá dentro, mãe? Vamos, vamos! Vamos, sim, vamos! Essa aqui é a Dona Vera! Alelua! Alelua! Olha aqui, chegou antes, você trouxe marmita? É a etiqueta, né? É engraçado, ela... Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha que lindo! Tudo bom, sobrona? Eu vou até aí, eu vou até aí. É, meu marido. Muito educado ele. Vrá! Tá, tá! Matei! Era um mosquito que estava aqui macho. Macho. Era um mosquito macho. Bem macho. Bem macho. É, sabe o que está acontecendo? A gente está com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo, comigo fica sempre o pênis longa. Parou, parou! Opa! Deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui para a senhora, entendeu? Essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu, Dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brite, minha irmã, né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho! Hã? Você chegou falando que estava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela. Beija! 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 Mais porra! Beija! 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 Que família espirituosa! É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Oxássi. Se é um Oxássi, homem rico, eu caçava. Eu trouxe aqui uns presentinhos. Ah, que ótimo. Um pra cada um. Eu espero que agrade. Que gentileza! Beleza! Minha sogra não precisava de verdade. Não, não, não. Não precisava. Então me dá. Você não precisa ficar pra mim. Ô, Senaira, sua mãe está cansada. Não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também acho melhor ela descansar. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai pra licença. Vai lá. Vai pra licença. Olha isso. Aqui, aqui. São duas. As duas tem... Ai, que... O que você achou dela? Não, gostei dessa mulher, o cão, hein? Olha aqui, Brit, da próxima vez eu vou arrancar o teu cabelo fio a fio na pinça, tá? Eu vou te deixar careca. Ah, que ótimo. Eu vou ficar a cara da Xuxa. Eu queria ser Paquita. Eu queria ser o quê? Paquita. Vai pro Paquistão, essa mulher bomba. Olha aqui, posso falar? Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui, meu estado de nervo. Estado? Se é estado, não é país. Se é país, nem é continente. Se não é país. Se não é universo. O que é isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é mapa mundo de geografia aplicada. Será que vocês podem me ajudar? Calma, Amarraia. Você tá certa. Eu tô pedindo só pra que colabore. Você tá certa. Desculpa. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de... Você? Calma, mano, calma. Calma! Calma, calma. Que isso, brother? Que isso, Maico? Gente, olha só. Vamos manter a calma. Tá. As comidas que ficou com a minha responsabilidade, já tá tudo ok, tá? Só falta os ingredientes pra eu fazer um empadão. Tá. Só isso. Aí, o que eu tinha pensado... Eu pensei. Ah, não. Deixa eu fazer uma comida um pouco mais chique. Sim. Um estrogonofe. Tá. De camarão? Não. Sardinha. Olha só. Eu vou lá na vendinha comprar os ingredientes que estão faltando, tá? Tá. Mas, Raia, me tira uma dúvida. Vocês estão fazendo bodas de quê? É de velcro. Ah, já falou? Que maravilha. Que maravilha. Bravinho! Oi. Deixa eu parar contigo. Vem cá. Diga. Tô precisando de uns ingredientes pra fazer um bolo. Ah, tá. Farinha, manteiga... E dois ovos. Tem ovo aqui, do branco. Tem problema, não. É? Então, aquela festinha que vai ter aí... Pô, me arruma um convite aí, pô. Não chegou nenhum pra mim até agora. Ah, tu quer convite? Quero, pô. Tu chega aqui pertinho. O que eu vou contigo? Tu quer convite? Tu vai ter que me dar teu documento pra eu arrumar uma vaga na minha área privativa, Marandro. Ô, dona Graça. Oi. Tem uma mão aí? Dependendo do lugar, eu queria até duas. Mas tu falando da sacola. Se eu deixar tu pegar minha sacola, tu deixa eu pegar teu saco. Ah, não, 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 não. Ai, que bobeira, só queria estar em contato com os dois ovinhos da Pascua. Não vai botar a mão em lugar nenhum de ovo, não. Ai, que pena. Sabia por quê? Porque minha mão é considerada a mão de fermento. Fermento? Onde eu toco, cresce. Não, obrigado, viu? Dispenso. Abaça! Abaça direito, porra. Não quer abaixar pra não te fazer o cabelo, porra? Ah, pra porra, um tupetão da porra. Abaça! Oh, graça! Ainda bem que você chegou. Olha aí, fralda pra tudo quanto é lado. Não dá nem pra gente circular dentro de casa. Circula pra fora, vai pra rua, vai, vai. Pracinho, eu quero te ajudar nas despesas, né? Tu já me ajuda a aumentar. Para com isso, para com isso. Cara, para com isso. Ah, velho bobo. Ah, sinceramente, se tiver a pagar, é a creche da chuvaquira. Mas é isso que eu to querendo fazer, te ajudar. Sente mais fraldas, cara. É, Du. Daqui a pouco não vai mais ter espaço aqui pra ficar fazendo minhas selfies. Você sabe que um ambiente limpo é muito importante pra uma foto bombar. Ah, é? Uhum. Quer fotografar uma coisa que bomba? Fotografa minha chubaca. Mais compartilhado na comunidade. Para, mãe! Seu pose! Eu tô brincando, mocinha! Que louca! Valeu. Oi, filho. Oi, porra! Tudo bom? Tudo bem? Eu vou terminar o serviço. Eu não tinha te olhado na cara. Aqui, ó. Que isso? Tu não falou que queria limpo? Sim. Quer limpos que o limpe-se. Querida, não fui eu que tive a ideia de matricular tua filha chuvaquira numa creche particular. Os pobres não querem saber de outra coisa a não ser fazer filho. Aí, faz filho, faz filho, faz filho. Fui procurada na faca na creche pública. Não tinha. Fui obrigada a colocar na creche particular. Aqui, falou a mulher que tem 14 filhos. 14? Não. 13. Peraí. Como assim 13? A Brite não conta. Brahma. É o quê? Eu não conto que é de que eu sou adotada? Eu tô brincando, filho. É porque você é uma espécie especial. Ai, toma, eu sou uma espécie especial. Dorme com essa, querida. Durmo, durmo. Agora, eu tô, sinceramente, eu tô chateada porque é só a despesa que a chuvaquira me traz. Aquela creche está pra hora da porra da morte, porque tu paga as creches de cara pra cacete, aí tu vai pagar, aí tu acha que a criança vai chegar com diploma de médico? Não. Ela chega com uma porra de um papo. Ah, aqui, a tia te entrega. Ela fez esse desenho de casa. Ah, porra, né? Dinheiro caro pra cacete. Aliás, a gente vai pagar a creche porque a chuvaquira também é tua filha, eu acho. Eu acho? Você se deitou com outro? Não, eu tava de pé. Chegando! Aí! O que que tem porra? O que que tem? O que é isso? Buzina do caminhão, tá na tua cara. O que que tem porra? Tem carne ou frango? Os peitos do frango tá aqui, ó. Tô desbeiçado já. Tá bom? Porque a única carne que você... Que é a fraldinha, ó. Fraldinha, fraldinha. Tu sabia que depois da chuleta é a minha carne preferida, né? É? É, fraldinha. Ô, Marraia, Marraia. Nesse caso aqui, é fralda mesmo. Não tem carne nenhuma aí, não. Tem sim, um colchão mole aí, ó. Ah, que chato. Pra que é tanto de fralda aqui, brother? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a chubáquina tá sentindo. Então, a última vez eu tava com um problema de dor de ouvido, eu fiquei falando... Gugu dedá, 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 Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que que mais me falta me acontecer? Ô, mãe! Olá, Luizinho. Ô, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. Pai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Porra! Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas pressas, olha isso. Mãe, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui, vixe. A gente tem aí na porta. Oi, gente. Quem é? Tudo bem? É um milagre do cão, né? O que que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Uita! Nossa senhora! Tudo isso é fralda, menina! É, é fralda. Por quê? Não sei o que tu tá mexendo com isso. Ah, mas já sei a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso aí é bom, né, mãe? E é sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Ih, mas quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, vou cuidar do teu cabelo não é creme. É macumba. Tua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, meu filho. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, é boa, né? Ela gostou, né? Que energia negativa, né? Que energia. Vou botar carvão na porta. Marraia! 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 Aproveita! Aqui, filha! Olha aqui. Deixa eu botar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui. E as roupas também, ó. Mãe, deixa eu falar contigo. O que é isso? É essa que tu quer, né? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pó no que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ó, mãe. E o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Ó, pronto. Acabou, ó. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam em pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? O que é que eu não tô usando roupinha surrada? Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Tá aqui, vocês tão reparando não? O quê? Esse vazamento tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? Uma catinga dela. É ótimo, é ótimo que essa catinga ela dá mais vivência. Porque a fralda de pano quando seca, ela fica esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fraldas estão todas escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem, corre. Olha o capacete ali. Ai, porra! Calma, calma. Calma, calma. Ai, cacete! Para. Para que... Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, vem, vem. Acha natural. Naturalzinha. Oi, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olá, Dona Graça, como vai? Olá. Opa! Por favor. Sim? Por favor. O seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira... Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece, merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa? Pelo amor de Deus, Dona Graça. É do banheiro, menino. Oi! O que que houve? É o vazamento da chubaquira. Isso. Entendo chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, Dona Graça. Fique à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar a sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela, a gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Sim, mas... Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você tá sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato, o mingau de aveia. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquina geralmente vem daqui. Ela começa a ir engatilhando. Ela chega no... No vasinho dela, engatilhando. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ela dança... Axé. Ela sobe sobre o vaso, ela já pega o mingau, come, ele mesmo ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora tá sendo hostil comigo, Dona. Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade não fui eu, eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva, ela é lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui, eu desculpa a senhora. Ah, ok, 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 sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano, por favor? Não, ela aqui lava não, é minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço, a gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Oi, eu sou a centrífuga. Ah, onde está? Isso é importante. Onde está? Tá aqui, tô te falando. Aqui, ó, maquinão aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só, eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Você fazia, quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não tava dormindo, essa porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. É! O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala, tem coragem. Mas peraí, esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... De pano? É! Fala de pano. A graça detesta. Fala de pano. Aqui em casa não só tem descartável. Tá assim... Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala a tua boca. Quem vai ficar descartável é você, esse porra. Até quando tu faz uma coisa útil é uma merda, né? Não, não, não. Ele não fez merda, não. Consertou o vazamento do puxadinho e formou a gratiluz, hein? Gratiluz! Eu tenho sido muito paciente, mas a partir de agora eu exijo uma explicação. O que está acontecendo nessa casa, toda graça! Ah, meu Deus do céu! Depois... Esse homem ainda não percebeu. O quê que é? Eu tô perdendo as informações. Não, calma. Não, é que é... Lembra o que eu te falei agora na mediunidade? A família inteira é mesmo? Família inteira. Eu tava falando com a criança que ela tem que acompanhar ela. Hã? A guaxini, a indígena. Ah, entendi. Não, não seria a segunda coisa que eu recomendo? Vai lá pra dentro. Tu não quer um petisco, hein? Não, eu vou aceitar. Ah, eu chego a estar fraco. Eu tô tremendo com a perna. Eu também tô tremendo. É, deixa eu te falar. Eu vou pegar um quibe rosa pra você, tá bom? Quibe rosa? Mas eu nunca comi isso. O que que é isso? Não, é porque o ovo do bar, ovo rosa, aí fica com as moscas em cima e chama de quibe. Ah, e é bom? Ótimo, ótimo. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. É, corre lá. Eu vou lá buscar que eu tenho a dinâmica do ovo. Tá. Meu Deus, o celular... Frávio. Oi. Como chama aquela parte amarela de dentro do ovo? Gema. Gravou? Coloca no celular. Ô, Frávio. Seguinte, com carteirinha de estudante, eu pago meio aqui no bar. Se você aceitar, por exemplo, meio salame, tá bom. Não, não, não. Teu salame eu quero inteiro. Por enquanto, por ar, eu aceitaria alguns pestiscos pra levar lá pra casa. Ô, Frávio. É grande, o que é isso? Eu aceito a metade do teu salame e ainda pago o varô do inteiro, se tu quiser. Não. Claro, com essa cara só pagando, né? Olha aqui, a mamãe mandou vir aqui te apressar. Ai, demônio. Me diz uma coisa, o que é que o homem da creche tá fazendo na tua casa? Irmã, ele veio aqui cá do concurso, querida. Pronto. A minha irmã Chibaquira parou de usar fraude descartável e a gente fomos ganhar um ano de creche grátis. E aquelas fraudalhadas todas que tinham lá, o que é que vocês fizeram com aquilo? Minha mãe escondeu, ignorante. Ah, mas não é pra falar pros outros. Ah, sim, falou pra Geralda, não é pra falar pros outros. Depois, a ignorante é ela. E aí, a Patrícia Poeta falou... Ah, economiza suas fraldas. Sim, claro. Faz bem pro planeta. Nossa, eu consegui economizar. Olha, eu cheguei a ficar arrepiado com o seu depoimento. Que coisa bonita, viu? Eu também tô arrepiada de cabo a rabo. A senhora é muito bem humorada. Eu vou aproveitar e contar uma coisa que eu não deveria. Aham. Mas a senhora está muitíssimo bem cotada pra ganhar essa promoção, viu? Oh, graia. Toda sorridente, hein, graça. Viu o passarinho verde? Se der veneno do meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que que tá escrito ali? Não sei. Concurso Bereza Madura do Piscinão. Que é isso, canário? É isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu barco. Mas? Que tua mulher movimenta isso pra cacete ou entra e sai de homem pra cacete? Olha isso. Outra coisa, Titio. Não vai ficar fazendo concurso de beleza aí com o nome Meu Piscinão. Fazendo o que ali? Aí, calma. Calma, calma. Olha esse coração. Olha só, eu só usei o nome do Piscinão. Pra deixar que as candidatas, elas não vão entrar na água, não. Não, se for mulher, eu tô cagando. Se for homem, se eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Mãe, concurso Bereza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Ah. Olha aqui, eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein? Se você não me pagar os direito autoral e royalties, você não vai poder botar negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui. Tá. E você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Ah, mãe, por favor, aceita. Tá bom, porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. Tá. O que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Mostra, mostra, mostra. Olha isso daqui. Nossa. É um kit beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso. É esse? Eu vou? Tá, tá bom. E saiba as vacas que eu vou ganhar esse concurso. Vem cá. Deixa eu falar contigo. Vê com o canário se não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da beleza madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu, tá? Caraca, mãe. Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento. Pode ler. Eu vou ler com calma. É, vamos embora. Tá, gente. Não sabe. Tchau, tchau. Vou embora. Tchau. Eu vou te falar, eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que eu acho que anima. O que é isso? Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá ficando animada com a cara boa, se vê que a cara boa não anda. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um olheiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso sim, mas é o concurso que o canário está fazendo. Eu vou ser uma sereia. Olha aqui a rabona da sereia. Nossa. Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí, amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, batata doce. Ah, qual foi? Para, eu estou te elogiando aí, estou te tratando bem. O que é que estou falando? Gente, é o que a gente come. Batata doce com frango, então. Alelu! Uh! 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 Hello, family. Ai, falou a porigrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Maico, tem que te falar um negócio. Ai, ai! Olha essa história inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre, que, de repente, parou um carrão. Tá. Aí, saiu uma mulher indona, sabe? A olhou para a mamãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai desfilar. Agora, pasme. Adivinha com quem que mamãe vai desfilar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Eu estava te zoando. Nossa. Nossa. Mas é que ela vai fazer o concurso mesmo. Mas é o concurso aqui do canário mesmo. Ai, legal. Legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu tô... Nossa. Tô super ocupado nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com homem, lembra? Ô, caminhão com pochete. Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Mas... Para! 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 Vamos para o porra! Tu tá vendo que uma raba desce, tu não ajuda, porra! Eu quero saber por causa de quê? Ai! Que você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Neuze Lenin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira. Tch, tch, tch. Querida, estilista. Repeat for me. Estilista. Costureira. Olha, Sogrinha, eu já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. deixar ela ser com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Ai, mãe, tava brincando. Ô, Maicon, por que que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí, já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que que eu posso fazer. Tranquilo, filha, tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Não, cara. Olha só. Tá, eu te ajudo, então. Ô, Mãe. O que que é? Tá parando aqui no regulamento seguinte. Fala. Que as candidatas vão ter que desfirar com traje de gala. Tá escrito aqui. Eu não vou fazer essa porra que eu não sou galinha, porra. Não, vou fazer isso. Que isso? Não é isso, Graça. Traje de gala é aquela roupa bem chique, sabe? Ah, tá, tranquilo. Então eu vou botar um vestidinho curtinho que eu vou mostrar minha gala todinha. Ah, parei. Ó, continuando, tem outra coisa interessante aqui. Ah. Tá parando que as candidatas vão ter que fazer uma apresentação... Ih, ferrou. Que que é? É uma apresentação de cunho artístico. Não faço. Não, fato que eu não vou dar meu cunho pro artístico. Amor, que que é isso? Ai, sogrinha, não desanima não, sogrinha. Só falta cem, hein? Nossa, eu tô cem ânimo já. Vai, mãe. Meu Deus, não tem vergonha na cara, mãe. Não, não tenho beleza. Não, olha só, sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui e nadar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho e ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? Vamos, eu acho melhor dar uma parada, que daqui a pouco ela tá com fadiga. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Dá uma de tiradinha pra gente. Será que a Bahraia não quer tomar pra mim? Bahraia! Que que é? Canta aquela música da linda mulher, Lili Uma. Como é o nome dela? Lili Uma. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Can I like to meet pretty woman? I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, velho. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom não. A Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Uma raya que eu não falo, mãe, uma raya! Caraca, meu irmão, eu tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, minha raya! Sarará crioulo! Molejo! Sarará crioulo! Tá melhor agora. Você ri da minha roupa... Mãe, mãe, mãe! Ri do meu cabelo... Ri da minha pele... Ri do meu sorriso... Olha o sorriso agora, melhor! Sarará crioulo, acabou! Obrigada! Agora eu vou te falar, mãe, tu tá maravilhosa! Gostou, amiga? Ale, vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo! Ah, passarela, ensaiar com o mato... Meu Deus do céu, nem escola de samba se ensaia tanto! Ah, sogrinha ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Dezembro? É, porque era carnatal. Ah! Olha, a escola era o unido do corpo do bombeiro. Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com um sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Ai, depois dessa eu vou até embora. Vai! Tchau, tchau, gente! Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro por lá? Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu pau aqui rapidinho. Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau. Mãe... A Grace. Meu Deus, mãe, que demora! Poxa, me ajuda a te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, eu não vou sair intelecto porra nenhuma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já disse que tava lá na porta do banco, tava empurrando quando tá escrito PUSH. Ô, Michael! Eu fui lá na Neucilene, ela pediu pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa! A cara não é gostosa, né, brother? Ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cordilheira. Eu nunca vi a cordilheira, eu vi aquelas coisas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que tem vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Vai, vai resolver isso, vai, vai. Vamos ensaiar entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá? Marília Gabriela? Marília Gabriela? Claro, meus filhos. Esqueci o meu. Tá, que legal. Ai, eu dou entrevista. Eu vou imitar que eu não só vou dar imitação, tá? Tá, tá bom. Tô nervosa. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? Tá. E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. É ela, graça. Gabriela, faz o boom aqui pra mim, que eu não posso ficar... Espera aí que eu vou fazer o boom. Vai fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Sim, sim. Pode começar. Um ponto forte. É ver o braço que carrega saco e a Chewbacca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Saudade. De quando era dura. Comida. Já fui. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Maravilhosa. Muito obrigada. 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 Caraca. Eu amo, eu amo. Fala, fala. Tu é muito autêntica, cara. É verdade. De bobeira contigo. Não, eu sou autêntica, registrada e carimbada. Pra mim tá pronta, sabe? Toca Raul. Segue baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe. Tá. Tá bom. Tô com fome, sabe? Boa ideia, eu vou ter um pouquinho agora. Que clássica. Olha, Sonaria, tu tá tão safadinha. É porque a milho ela já tem entendimento. Eu vou fazer. Vamos respeitar? Mas eu... Aqui, ó. Acabou o milho. Mas não fica triste, não. Vou lá no Canário e vou trazer mais milho. Vamos lá. Quando isso voltar, sabe o que vai ter? O quê? Pipoca. Aaaah! Que cheiro de pipoca tá rolando no ar. Pipoca. Opa! Comendo de inteiro, esparramando no sofá. Alô, alô, alô. Academia aqui da comunidade. Academia da comunidade, vem que tem pra ficar gigante. É, tu ficou gigante e nem vai pra academia, opa. Mas já começou assim, já é? Não, você que começou. Porque quando saiu de mim, tu já saiu gigante, saiu me coisando que na época eu já nem levava a bolsa pra feira. Carregava os legumes aqui. Só não carregava abacaxi porque ia me machucar. Aqui, ele tá ficando gigante, mas ó, o negocinho dele não tá acompanhando não. Ei, já é segunda, tô contando. Ó, Sonaria, fala pra mim, eu já perdi 3kg fazendo exercício. Verdade, gente. Exercício no banheiro não serve, tá? Terceira, eu vou pedir música no Fantástico. Hallelujah family. Oi, parece que não é só a Sonaria que empurra a vida com a bunda, né? Mami, eu não gostaria que a minha vida sexual fosse revelada. Ô, Michael, do jeito que tu dá pinta, amor, a tua vida sexual tá escancarada já. Ó, ó, ó. Olha só, não falei? Sogrinha, linda, tudo bem? Aham, aham. Olha só, mais tarde eu vou fazer uma festa aqui na piscina, tudo bem? Tudo bem, se você me pagar vai ser tudo ótimo. Ai, mãe, só põe esse dinheiro. Não, peço dinheiro em homem. Aliás, que é uma combinação que dá muito boleto. Que que é isso que tá fisgando? Tá, mãe, tô vendo tudo aqui. Eu pensei que fosse peixe, mas não é não. Somaira, 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 Somaira. Segura, segura. Tem que bailar mais, né? Porra, leve. Ô, Sona, você vai dar uma festa aqui, é isso? E você vai chamar toda aquela galera hypada da academia? Lógico, todo mundo. Pequenruxo. Gente, fala que eu não tô aqui. Oi, gente. Cadê o Michael? Eu jurava que eu tinha ouvido a voz dele no ar. Não, deve ter sido uma galinha que passou aqui gritando, com certeza. Foi. E ó, nem adianta que ele não tá escondido naquela caixa d'água pequenininha que a gente tem no quintal. Não tá. Nossa, tem filho animal mesmo, né? É uma burra, uma piranha e um mamute. É que é um mamute? Ai, que pena, porque a gente tinha combinado de passar o fim de semana junto. Depois eu volto. Ah, tchau, Julio. Tá pendidosa essa vista velha. Olha, gente, então tá marcado, hein? Sou Naira, se eu falo contigo. Ah. Eu vou participar da festa, tá? Ah, Brite, você sabe que eu te adoro, né? Eu sei, eu sei. Cunhada. Mas é que a festa é só pra galera da academia. Mas a cara dela já é toda malhada. Sogra, deixa eu te explicar. É por party. Todo mundo de biquininho, desfilando os corpos sarados. É, então é melhor não, né, filho? Não, é pro teu bem, pra tu não se expo... Ô, Pabro! Oi! Diga! Fica aqui no meio, assume teu lugar. O que que tu tá vendendo aí com o seu sopôzinho o tempo inteiro crudado em você? O que que é isso? Isso aqui é um shake. É um shake pra ganhar músculo mais rápido, né? É evoluir, pô. Ah, evoluir o músculo? É. Deixa eu comprar pro Moacir, porque ele tá com o músculo atrofiado. Ô, Pabro, isso aí que tu tá vendendo não é nada irícito, não, né? Ih, que irícito que, tá maluca? Eu mexo com coisa errada desde quando? Tu quer que eu responda? Precisa, não. Olha aqui, ó. Vamos parar com isso, que a única pessoa que fez coisa errada dentro dessa casa fui eu. O que que tu fez de errado? Uma filha. Ai, eu vou trabalhar. Vai, vai, eu vou lá pra dentro. Eu vou lá pra dentro, sinceramente. Ô, ô, ô. Bora fazer de três. Onde é da tua mãe, Briti? É tua mãe também, tá mãe, que esse carro é teu também. Essa bem eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadezinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Michael? Uma das espertas, querida. E olha que esse não é lacre. E vrá! Toma! Caraca, Michael. Tu é monstrão, hein? Não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa! Vem cá, rapidinho. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Só ridícula. Tá? Sabe o quê? Calma aí. É que eu tô acostumada a pegar no pesado. Mas olhando assim, parece teu magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Michael, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora. Fechou? Fechou, fechou. Pera aí, então eu também vou andar com a galera de vocês, Carte, quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Michael, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Michael. Caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da mariação aí. Mas tem que melhorar, cara. Anjo. Esse é o grande problema. Tá, eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei. Eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tenho aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando? Ridícula. Não, só tô encontrando uma parada pra te definir melhor. Tá, 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 tá. Olha aqui, sabe? Eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul? Aham, aham. A gente vai te levar. A gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô, amor. Amor. Vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul. Vamos! Quer dizer, não vai dar. Eu tô tão ocupada esses últimos dias, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Ah, é. Fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bomba. Você precisa ir. Você precisa ir. Não, depois a gente... Você tá me dispensando. Você tá me dispensando. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Sustenta no agachamento. Vai. Oferece. Ai, gente, vamos pra festa, que a festa vai começar logo logo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Amor! Depois, mãe. Depois, depois. Eita. Meu Deus, eu tô louca. Marraia, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a mim, por favor, me empresta uma sunga. Me empresta um biquíni, um maiô. Mas eu não posso. Eu só tenho fio dental. Nada vai segurar esse planeta aí que você chama de burro. É, porque o dele só cobre o buraco negro. Mãe, é verdade. Você vai me emprestar um... Tá bom, eu vou. Tá. Desculpa, eu fui muito agressiva. Eu vou também. Vou botar meu biquíni. Vou botar meu biquíni de babado. Que eu filei. Eu tô cheia de foliculite. Tá cheio de foliculite gravado. Tá uma pipoqueira... Então fechou, hein, viado. Vou lá dentro colocar a minha roupinha, ó. Que é de que que eu quero causar. Vai, vai causar um desastre. Vai, deixa ela, deixa ela. Ô, Marra, vamos. Sorra, menina. Hoje ela tá feminina, vai. Deixa eu ficar pensando. Vai a mulherzinha da mãe. Vai a menininha. Tá parecendo comigo. Vai, vai, menininha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Ai, que perereca linda. Pensa aqui numa maneira de como ficar gostoso, minhas 24 horas. Ai, 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 ai. Pabllo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto. É sério. É caso de saúde, Pabllo. Eu te pago quando puder. Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia. Pabllo, pelo amor de Deus, Pabllo. Eu preciso, Pabllo, Pabllo. Tá bom, tá bom, tá bom. Para de drama. Levanta daí. Ai, que bom. Ó, para com isso. Engole choro. Calma aqui. Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia. Que em 30 dias você vai estar melhor do que a sonária. 30? Melhor do que a sonária? É. Mas tá na moral. Ai, gente. Calma aí, pensa aqui comigo. Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias. Se eu tomar 30 doses, eu fico gostosa hoje, meu Deus. Isso aqui é forte pra caramba, mas tu só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só para tu sentir. Carrega aí, carrega aí. Mas é forte. Cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tuts, 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 tuts. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. Garganta seca. Pelo amor... Eita. Mas virou bonito. Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu atrás. Ih, bateu. Bateu bonito. Uh! 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 Fala, Maicão. E aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Jajá, jajá, hein, filho? Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí, Britt. Que? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre, me bateu legal aí. Com esse? É, ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Uh! Ai, nossa! Essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Nossa! Parece o toque do meu celular. Vou mudar um pouco. Vai fazer o quê? Parou a festa. Quarenta? Qual é? Qual é? Não, calma aí. Vou botar outra. Chega de mentira. Que eu não quero. Bonecão desaparece. Tô chegando ao tempo dessa. Teve desse tipo. Gosto de ligar na cara. Gosta muito. Ah, que bobeira. Que isso? Que isso? Fenomenal. É fenomenal. Olha só uma show ridícula, gente. Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Ih, vai! Gente, isso é... Eu tô morrendo, gente. Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu. Pituquinho. 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 Uma bichona, cara. Como é que é? Bichona? Ih, qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha... Olha! Nossa! Tu ainda não viu minha chubacona com uma boca sem um dente. Ai, se falar dos meus filhos, isso aqui vira uma bichona, porra! Ô, mãe! O que é? Sabe a cara de que é que o Marco tá assim? Ah, ah! Ele tomou bomba! Meu Deus! Mas isso pode matar! Ai, meu Deus! Será que eu vou morrer? Chama o Samu! Samu... Ó, para! Marraia! Para, Marraia! Tu sabe que Samu de pobre não existe. Samu de pobre... Samu nós! Vamos pro hospital antes! Vamos! Fui eu, meu Deus! Não, não! Seu amor me pegou, você bateu tão forte... E o Maicinho voltou! Arruma aí pro Maicinho! Tá fraquinho, tá fraquinho! Calma aí pro Maicinho! Ainda bem que a gente tem esse Yoshi em casa! Cuidado! Cuidado, Maic! Olha, morri, mas passo bem! Tá, Maic! Meu Deus! Maic, me conta, Maic, tu conseguiu ser atendido? Não! Te arrumar uma fila no hospital público, que aí ele tem que se curar sozinho, menino! Nossa! Ô, Maic! E as bombas, cara? As bombas saíram tudo nas fezes! Dá corrada nele! Pra ele aprender pra não fazer isso com o irmão dele! Ai, ai! Ai, Marraia! Mãe! Eu não sabia que ia fazer mal assim, não! Até somar a Araúz e nunca aconteceu nada, né? Não dá nada, não! Nem sinto! Mas eu sinto! Ah, Pepecota! Me perdoa, Pepecota! Nada a ver aqueles amigos lá! Desculpa, Pepecota! Desculpa, Pepecota! Desculpa, Pepecota! Para, Pepecuda! Por favor! Ai, para! Por favor! Pepecota! Mas vai ter que dar um trabalho gostoso pro João Carlos, né? Ai, eu dou! Vai! Quem que é João Carlos? Tudo bom? Opa! Tudo bom? Opa! Prazer! O nome do do Moacê é João Bobo! Tadinho, irmão! Ara, 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 ara! Já estão tudo juntas de novo! As sapatão, elas são corna, moça! Rala, rala! Que isso! Chega de preconceito hoje! As pessoas, elas é o que elas é! Tá bom? A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, porra! É isso aí! Quer saber? Acabou! Mostrei meus peitos! É cachoeiro! É cachoeiro! É cachoeiro! O Brasil tem que se acostumar! O Brasil tem que se acostumar! É cachoeiro! É isso aí, porra! O Brasil tem que se acostumar que eu sou gostosa pra cacete! Olha aqui! Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Se você está achando que eu sou o quê aqui? Que eu sou... Ai! Que isso, gente? É o Silvio Santo, não entendeu? Tá achando que eu vou ficar aqui fazendo aviãozinho de dinheiro pra vocês? Bora trabalhar, putada! Bora trabalhar! Ah, querida! Eu é que não vou trabalhar nessa vendinha fuleira! Eu tenho uma imagem, Azelá! Tu só se olhou no espelho? É animal print, amor! Ó, mãe, eu vou ter que falar que eu também, assim, eu não vou trabalhar lá, não, porque vai queimar a minha imagem, vai queimar o meu filme! Meu amor! O teu filme é mais queimado que a Mata Amazônica! Não contes comigo também! Quietinho que eu tô aqui com o meu canal, meu canal tá bombando! Tchacanhei várias curtidas! Os pessoal adoram coisa bizarra na internet! Aqui, ó! Eu amo! Eu também não sei, me dá muito bem com matemática não, meu negócio é mais a área de humanas, né? Eu sei qual é a área da humana que tu gosta peluda, né? Ah, que creio! Uhul! Uhul! Já tá falando de mulher, Marraia? Tu não cansa, não? Não, eu não canso não! Aliás, você devia agradecer, né? Por isso que eu tô contigo, a mulher! Porque ou você tá falando de mulher ou tá teclando, né? Não sai desse celular! Então me dá um novo, que aí eu saio desse e vou pra outro celular! Uhul! Que cavalo que é mulher, gente! Ah, gente, eu tô incrédula, viu? Não tem mais ovo? Tem, claro que tem! Onde? No mercado! Ouve! Corre lá pra comprar, eu nunca vi uma mulher pra comer tanto ovo! Só falta cagar omelete! Porra! Tô ouvindo não, Marraia? Tô ouvindo e ela tem razão! Você não vai me defender? Não, eu não vou defender não! Ela tem razão! Meiga, fedido pra caramba! Ah, Marraia! Sério, sério? Não sei! Olha, pra mim já chega, hein? Chega de ser humilhada! Eu vou embora ainda essa semana! Não, não faz isso não! Pelo amor de Deus! Ai, sogrinha... Vai agora! Não deixa pra mãe que pode fazer isso! Cansei! Eu vou sumir! Eu vou pegar a minha mala e vou sumir da vista de vocês! Ah, é ruim de tu sumir com uma bunda dessa, porra! A mala tá aí atrás! Nossa, mãe, sonoridade! O que é? Nesse século? Pera aí, gente! Gente, é minha amiga! É isso mesmo? Quê? Tu não vai atrás dela, não? Cansei de ficar correndo atrás da Sonaira, acabou! Eu acho que você cansou mesmo, Marraia, porque assim, antigamente a Sonaira dava um espirro, você ia atrás! Olha aqui, ela pode gritar, ela pode chorar, que ninguém me tira desse sofá! Amor, pelo amor de Deus, me deixa! Aí, ó, não falei? Não falei? Olha só! Ela tossiu! Ela não espirrou! Amor? Isso é amor! Olha, Marci, tem uma coisa que me dá um asco, é homem babaca! Gracinha! Oh, Gracinha! Oh, meu amor! Oh, que coisa linda! Olha, sinceramente, Marci, tu me deixa, hein? Tu me deixa porque hoje eu tô duro, hein? Coisa que tu devia ficar e não fica, ó! Ih, mas eu não vim te pedir dinheiro não, amor! Tá, não! É até uma coisa muito boa! O que que é? Eu vim pedir pra você me dar uma bitó! Cadê? Ah, vai pra porra, Marci! Ah, porra, velho bobo que essa boca mole! Ah, beijinho! Ô, mãe! Pelo amor de Deus, tá tratando malzão o meu pai! Que isso? Ô, mãe, isso é verdade! Porque olha só, Moacir, ele é um vagabundo? É, né? Ele é chato, sanguessuga, cachaceiro, insuportável, mas com toda de uma absoluta de uma certeza! Né? Mas ele é ser humano, gente! Viu? Deixa eu defender, Moacir! Ah, você me defendeu? Se fosse pra agredir, então, como é que ia ser? Gente... Gracinha... Oi! Eu dei pra você a coisa mais maravilhosa do mundo, que todo mundo queria ganhar esse presente! E eu te dei com todo amor! Mentira! Mentira porque quem comprou o micro-ondas de sete ventos fui eu! Mas eu não tô falando do micro-ondas! Tá falando de quê? Tô falando da minha coisa maravilhosa! A nossa filhinha linda, Bridget! Fala com isso! Não, por favor, Moacir! Ela é nossa filha? Ela é nossa filha? Agora, linda, pelo amor de... Não! Mentira! Ai, que filha linda! Linda! É a coisa mais linda da mãe! Sabia? Sabia? Eu não sou feia! Não, não, não! Eu não tenho sorte! É diferente! É azarada! É... Olha aqui, ó! Já quero falar que você vai ter que me ajudar lá na venda do bar, senão acabou a comida, hein? Ah, não vou me dar atenção? Ok, tudo bem! Tem problema, não! Tá vendo aqui, ó? O Modern Family! Aqui, ó! Acabou! Acabou, ó! É verdade, mas acho que caiu! Caiu, caiu, ó! Botei aqui, ó! Aqui, ó! Mãe! Aqui, olha o decode! Olha o decode! A almôda é aqui, ó! Na chubacona! Tá? É a chubanete! Ô, mãe! Eu tava fechando um negócio enorme aqui, agora, pra mim! Fechando? Pra mim, você só abria! Vamos parar de falar com essa garota desse jeito? Tá bom, desculpa! Te peço desculpa! Vamos parar com essa porra, malucos! Quem é que vai me ajudar nessa porra? Falando assim, desse jeito tão doce, todo mundo, né? É! Bora lá! Fala aí! Opa! Tem uma cervejinha, hein? Claro, irmão! Aí sim! Olha aí, olha aí! Olha aí, barbearia da graça! Você ganha mais cerveja, ainda ganha barba de graça! Gracinha, Gracinha! Eu ouvi você falar cerveja! Chegou pra beber, Orestes, né? Só quer beber! É impressionante, Marraia! Porque isso aqui bebe pra relaxar, bebe pra lazer, agora comer que é obrigação não come! Gracinha, uma cervejinha só eu posso tomar? Vai tomar rumo na tua vida, porque tu não tem rumo! Tu é pior do que bala perdida, porra! Tem mais rumo que você! Apa, porra! Sabe o que eu acho? O que que tu acha? Fala! Eu acho que o Moacir devia ajudar a servir a bebida, porque de bebida ele entende! Entende de beber, né, Moacir? Não, não... Vai, conta pra ele, vai! Aceita uma cervejinha, então, aqui pra você... Dá licença, dá licença! Pera aí! O que é isso? Ah, tá muito boa! Você pode beber com a maior tranquilidade, porra! Foi você, o palhaço! Fih! Fih, me chamar... Não, vai chamar ele de palhaço também, não! Aí eu já não gostei do jogo com bar! O que é isso? Gente, mas o homem tá certo! Tu não vai falar assim com o meu homem não, porra! Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra! Ah! Demora! Demora! Mas uma vez por mês ele... Ah, olha! Nem com essa! É palhaço sim! É, mudei de ideia! É um palhaço! Sabe a porra! Vem cá! Vocês estão expulsando os clientes, né? Ah, estão expulsando... Maí! Que que é? Assim, se tu quiser, eu posso ir lá atrair eles de volta! Com essa cara, a gente vai correr, né? Fra... Chega aqui! Eu queria falar um negócio com... Fala! Cara, é essa! O que é que houve? O que é que houve? Olha a graça a expulsão da clientela! Foi a graça! Fica esperto aí, hein? Senão fecha o teu negócio! É ruim, meu! Depois de 14 filhos, ninguém tá fechando mais! Nem cirurgia íntima pra coisar... Tô querendo fazer! Porque tá muito feio a rabirão! Oi, gente! Oi! 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 E voltou, né? Saudade! É, agora tu fica de olho, hein? Fica ligada, porque mulher é igual gripe mal curada! Tá sempre voltando pra cuidar da saúde! Sentiu minha falta, é? Foi difícil ficar longe de mim! Verdade, Marraia! Foi muito difícil mesmo! Eu tô dizendo, então... Muito difícil ficar longe dos meus suplementos que eu esqueci ali na cozinha! Toma! Dá licença que eu vou ali pegar, viu? Ué? Virou barbearia aqui? Virou! A gente tá fazendo barba, cabelo, bigode! Quer fazer? Bigodão aí! Querida, nem de graça! Já te dei muita coisa de graça, hein? Ah, vai ficar jogando na minha cara agora! Tem que jogar mesmo! Tem que jogar mesmo! Porque tu não faz porra nenhuma ficando nas costas da minha filha! É isso aí! Eba! Obrigado, mãe! Adoro um barraco armado, hein? Já eu prefiro uma barraca armada! Não é hora! Não é hora! Escuta ali agora, Marcos! Olha aqui! Você trata de ir lá na porra da cozinha, pegar a porra das tuas coisas e vazar da porra da minha casa! Eu vou mesmo! Eu vou lá! Vou lá! Fala, amiga! Aquela que diz que trabalha pedindo dinheiro aos outros na rua... Pelo menos eu peça no rabo! Tu tá insinuando que eu sou malandro? Não! Ah, tá? Eu tô afirmando! Eita! Não é problema! Não gostou? Fome com o meu corpo! Tu perdeu a noção do perigo! Joga ácido muriátrico, amor! Confusão aí, ó! A gelada, a gelada, a promoção! Leve três e pague duas! Olha só, vamos lá! Olha a promoção da graça! Leva quatro, paga cinco! Leva quatro... Ô, Gui! Para! Tu tá errada! Com essa cara, tu vai querer falar de erro? Ai, gente! Delícia! Pior! Para os homens! O que é? O que é? Para! Raiar! 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 Que isso? Para, porra! Ai! Que isso? Meu Deus! Vamos para o... Olha aqui, gente! Vocês gostaram dela? Essa daqui é minha garçonete, tá? Ela é minha garçonete, né? Ela... Tá louca? Você tá louca? Que isso? Você é minha... Nora! Eu era sua sogra! Ei, sogra, né, meu amor? Agora tá querendo me agradar! Sonaira! Eu sempre te tratei bem! Eu sempre te dei tudo do bom, do melhor! Ah, é? Olha, eu quero que Deus cheire a minha voz, se eu tô mentindo! Tá vendo? Pelo amor de Deus, Sonaira, você pode fazer o que você quiser, tá? Se você quiser, você pode tá aquele espelhinho com cheiro de ovo, que eu amo amo amo! Se você quiser, tá bom, filho? Eu quero mesmo, mas ó... Eu não vou cair na tua lábia não, tá? Tô fora! Ô, Fravio! Opa! Chega aqui, Fravio! Tive uma ideia aqui, ó... O que é que tu não chama Sonaira pra trabalhar aqui, ó? Vai chover, é cliente! Ó, tá aí, meu irmão! Será que ela topa? Ô, Sonaira! Ah! O Fravio aqui tá precisando assim de gente talentosa! E talento é o que não falta em você, hein? Tá sobrando! O que vai faltar é cinco dentes na tua boca, ô palhaço! Meu óbvio! Pô, eu vou tá... Na praia, calma! Eu tô topa! Eu tô topa! Eu tô topa! Pode começar quando você quiser! Pô, tu vai virar sacismo, eu vou arrancar essa tua perna com a boa, hein? Ainda vai sobrar duas, rapaz! Três? Tem três? Tem três? Dá mais na minha uva, né? É, toma uuva! Quer rosquinha? Minha rosquinha tá macia! Olha só dessa aqui na sala! Que foi? Já te falei que eu não quero tuas amiguinha aqui, hein? Já te falei que eu não quero a Samara língua de espora... E nem a Natasha rapatacha! Já falei, hein? São minhas amigas, estamos descansando, a gente tava fazendo uma reforma lá no Puxadinho, esperando o Tirotei passar. Só isso! Ah, é, né? Safatão junto ou é reforma ou é pelada? Ainda bem que a gente criou uma pelada aqui agora e ia ser maneiro pra caraca, reveladora! O que é isso? Ai, esse pé, garota! Se vocês quiserem uma perada, eu tô tranquila, quem vai vir? Ai, quem? Ai, Samara! Meu irmão acabou com a batata! Olha, Samara é meu número, tu viu? Pega ela todinha! Tu viu? Saíram correndo, eu quero tudo com vergonha! Ai, não fez com a tua sala? Ah, deixa, deixa essas vacas! Gente, mas a Maruca jogou as batatas todas pra cima! Tá bom! Tu vai ter viu, né? Teu poder, né? Tá! Ela preferiria o tiro do que o tenu! Dona-se! Dona-se! Aqui, deixa eu te perguntar! Fala! Tu mudou de time, é? É que, ô, Marra, não é que eu seja um caso de ter mudado de time, entendeu? Mas assim, tô jogando em todas as posições, querida! Tá ruim pra mim! Não, tem que expandir mesmo! No caso dela, expande pra poder abrir... Agora, olha só, falando de expansão, vamos arrumar a casa! Vocês estão sabendo, né? Ai, a senhora! E você, mãe? Vou descansar minha pele, porque o morro tá com o dono novo, não sei ser solteiro. Sério! Tô precisando de tomar uma piscolade! Quero conhecer a HK! HK, 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 HK! Vou aproveitar, vou pegar meu sol! Ah, nem vem, Brite! Vai assustar o sol! Quem vai ser o dono do morro? Quem vai ser? Quem vai ser o dono do morro? Eu vou ser o dono do morro, Tanário! Ah, você vai ser o dono do morro! Não toma conta nem da tua vida, vai cuidar do morro! Ô, Marra, eu me juntei com os fugitivos todos da cadeia, e a gente tomou o morro! Dominamos tudo! Meu Deus! O que é isso? É sério, Pablo? Então a gente se deu bem? A gente se deu ótimo, irmão! Me resolveu! Vou correr lá dentro agora, conta pra minha mãe! Conta tudo pra sua mãe, Pop! É a nossa mãe! É a nossa mãe! É a mãe! Vai! Estou empolgado! Ô, 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 Pablo! Ih! Pablo! Hã? Quer dizer que todo o dinheiro da comunidade vai pra gente agora? Pra gente e pra minha namorada também! Ah, parou! Tá namorando, virou dono do morro! Isso é golpe, hein? Agora eu tive uma ideia aqui! Hum? Eu vou virar bandida! Hã? Por quê? Gente, eu vou arrumar um homem rapidinho! Nem pensar! Eu não quero ver filha minha presa na cadeia, não! O que é isso? Não, mas ela não precisa, porque ela já tá pagando pena com essa cara que ela tem! Ô, Marraia, tu tá falando muito, hein, Marraia! A minha mulher já é rica, pô! Bota uma cachaça aí pra mim, ô, canário! O ex-marido dela era dono lá do Morro do Cerol! Hã? E como é que é o nome dela? Terezinha! Terezinha? Terezinha! 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 Ah, Marraia, olha só! Vou te falar, quando eu te vi entrando ali, ó, subiu uma parada que em mim... Ô, Marraia! Subiu nada que tu não tem nada pra subir, tá? Ah, é? Então tu vai ter que se acostumar com o canivetinho aí do Pablo. Aqui, ó. Ó. O Pablo falou que tu era o rico. Tu é rico mesmo, Cardi. Porque tu faz um vai que cola, né? É verdade. Muito prazer. Meu nome é Briste. Calma, calma. Calma. É que veio a ser muito perto. Foi perda de pressão. É assim mesmo, Cardi, que a minha presença é muito marcante. As pessoas demoram a acostumar. Eu que vi nascer, até hoje não acostumei. Olha isso. Com licença, eu quero me apresentar pra você. Olha, muito prazer, moci. Espero que você esteja gostando aqui da nossa comunidade. Uma coisa que eu adoro é a comunidade. Agora eu não gosto de cheiro de cachaça na minha cara. Pois é. Meu amor, meu benzinho, vem aqui comigo que eu vou mostrar pra você a casa mais vigiada do Brasil. Não tô acreditando que eu vou estar no Big Brother. Tô doida pra entrar debaixo dos lençol, mas dorme. O papo vai virar dano no morro? Tu vai ver só, vou ficar enjoada pra cacete. Tu merece, mãe. Tu merece viver esse sonho mesmo. Aham. Agora eu fico aqui pensando, e se ele não ajudar a gente, mãe? Eu faço-lhe uma macumba pra aquele filho da p... Olha, tá. O quê? É o filho. Não, macumba eu não posso fazer também que eu fui pra igreja. Agora eu não tô fazendo macumba, né? Mas não tem problema não, que eu faço um jejum na intenção dele. Eu faço-lhe uma oração que no jejum eu passo fome. Mas ele passa fome... Eita porra! Mamãe! Ah, papo! Ah, filho! Ah, cadê a barriga do meu banho? Que orgulho, né? Tem um irmão agora defendendo os nossos interesses na comunidade. Que interesse. Que orgulho. Aos interesses do meu bolso. Falaram nisso, filho. Queria até falar contigo. Eu tô tão preocupada, sabe? Porque... A gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida. Mãe! Não tô te agorando. Mas se der uma merda, vai que... Se acontecer alguma coisa contigo... Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro. Mamãe, relaxa. Fica tranquila, tá bom? Que eu sou bandido com currículo longo. Eu não tenho esses negócios. Só o currículo mesmo que é logo. Porque a pistola é de Stalin. Aí, 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 mamãe! Sacanagem! Mamãe! É com ela que eu vou passar todas as minhas informações. A minha pichuquinha, mamãe! Eu tô namorando! Namorando? É isso mesmo! Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor! E sabe por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui! Como assim que é dona de um tudo? Fábio, vem cá. Vem cá. Porque eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui pra tu falar que ela é dona de tudo, porra! Que porra é aça? Só um sentinho, Cunha, que eu vou falar com a minha mãe aí, rapidinho! Pai, fala! Mãe, pelo amor de Deus! Segura a tua onda pra numerar o negócio! Enumerar? Merar de mel, merar, merado, merar! Vai fazer fono, porra! É... Ó, é pra você se sentir em casa! Não, mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa peluca, não! É, mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Fábio? Que nem tudo, mãe! A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva! Vai, Lergo! Vamos! Para com isso dela! Cara, não fala isso da garota, não! Eu e dessa garota! Ela tem uma beleza... Um bocado diferente! Seu colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho, ganhou um dinheiro! Os homens ficam arrundiando atrás dela! Eles ficaram se matando pra ver que ele ficava com ela! É impressionante! Porra, fica aqui comigo, gostei! É que ele também é muito babaca mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as piranhas colam em cima! Dá licença, saco! Tá falando de mim? Ô, 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 meu amor! Relaxa! É que a minha mãe, ela é uma benção de Deus, com o toque do... Ô, parrinhinhonça! Olha aqui, ô, palhaço! Tu não vai falar de mãe, não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vão embora! Agora as mães elas ficam, porra! Isso é verdade! Ô, ô, ô... Ô, buzunga! Cadê? Quem que é a coisa mais fofa? Se a sogra não é a coisa mais fofa iluminada? Adoro sogra! Foda das minhas sogras, eu sempre amei! É, deitadinha naquela mesa de mármore, lá no cemité do Murundu! Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Tá me irritando. Dá uma raiva essa coisa de apelido de casalho. Ah, pichuque, ah, pito... Ah, pitocona aqui. Tá falando alguma coisa? Não, ela tá... Sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela. Ah! Foi isso que ela falou. Ah, eu gosto de moela, Brit. Ai, Brit, eu bem gosto de moela. Ela não falou disso comigo, não. Falou. Ih, pior que ela falou mesmo. Ela acabou de falar isso. Falaram! Eu vou adoro ela. Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo. Vou deixar aqui tudo do meu jeito. Ai, vai ficar linda. Vai! Vai ficar uma graça. Ô, 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 Maninho. Vem cá falar um negócio contigo. Hã? Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do Puxadinho, só pra melhorar o meu desempenho sexual? Obrigado! Reflexo. Já chequei. Não vai ter espelho, tá? Tô querendo espelho naquele puxadinho, por quê? Pra dobrar o número de sapatão. Agora, quem a gente vai dar valor hoje à minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar. É, Gerson, fala um negócio contigo, sogrinha. Tu não acha que depois de 14, filho, tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim, por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que é bem mais precioso, porque eu quero fazer uma hidromassagem, porque eu quero botar um jato, porque sabe que um macio. Já não coisa, mas... Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, não. Aí eu tô com a tendinite, então eu guardo o jato, porque o jato já vem na bochechona. Que noivo, mano. Eu vou querer um jato também. Tá bom. Nossa, nossa casa vai ficar top. Não, faz tantíssima. Pra nossa casa ficar top, essa casa ficar top. Só com o Luciano Huck, lado ou se lá. Olha aqui. Já que vai falar com o seu Luciano, pede só coisa do bom e do melhor. Eu queria pedir pra ele materiais como Ardose, a Cômoda de mogno e porcelanatos. Que... o quê? Pra ela saber, isso vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar do jeito que eu quero. Sabe por causa de quê? Que eu vou morar aqui com vocês. Caramba, Terezinha! Vai morar com a gente. Perfeito! A alegria dele! Não? Tá alegre, amor! Tá alegre, meu amor! Vai pra lá, vai passar pra lá pra falar com meus filhos. Ih, ela quer falar com meus irmãos. Como é que ela vai morar aqui se essa casa aqui tá no meu nome? Pois é. E aí, eu vou ter que venha aqui. Fala. Pelo amor de Deus, tu esqueceu que tu tá na favera, e na favera é tudo invasão. Garota, que tu fala de invasão, eu só lembro de quando o tizinho me invadia em mim. Terezinha, que papo é esse falando de tizinho, nada a ver agora? É, corno. Corno, homem babaca tem que ser corno. É maneiro também, né? Ele não é isso não, para de bobeira. Ei, vocês gostam de fazer inferno na relação dos outros. Mô, tizinho já foi. É igual comida de antioche, era gostoso, uma delícia. Era. Mas quem manda agora é você, tizinho tá debaixo da terra. Tete, tete, tete. Outro dia eu almocei debaixo da terra. Sério? Aham. Deu net com um gatinho que tá trabalhando na construção do metrô. Ó, vou encher isso aqui com os lustre. Eu vou botar de um tudo, vou botar tudo, vou deixar aqui tudo muito bonito, porque eu gosto de luxo. Eu gosto de ouro. Eu também gosto de luxo, gosto de ouro, por isso carrega um lustre de pierce íntimo. Sério, sogra, você tem ouro? Não, é de biju. Mas ele é 18 quilates, porque quando a Chewbacca tá no cio parece quilate. É que eu tô cansado, não vai me oferecer pra sentar não? Opa, peraí, calma aí. Ih, tá mexendo nas minhas gavetas? Mexilhãozão? Fumega, fumega aqui. É que eu não tenho mulher não? Ixi. Fica assim desesperado pra pegar todo mundo? Ixi. Meu, hein, dá-lhe certo. Fecha essas pernas. Olha aqui, eu não tinha te chamado pra sentar porque o pau tá solto no sofá. Pô, que pau? Ai, ah, mexeu no pau do sofá. E adoro pau do sofá solto, peraí. É mesmo? Eu também me divirro, também. Às vezes eu tô sozinho, a minha filha aí fala, tá se agitando, mãe? Falei, não, tô me dando prazer. Ô, Terevia, o que que é isso aí? Você, o que que tu tá fazendo aí, tá maluca? Olha só! Não gosto de um homem que fica se incomodando onde é o certo, não é não, sogra? Com certeza, porque se tem uma coisa que tem que ter liberdade de expressão é a bunda. É, me dê.